A perda da tranquilidade, o desespero e o medo são palavras que não faltaram quando conversávamos com esses moradores do bairro de Cobomendes, um bairro construído na clandestinidade, mas enfrenta sérios problemas, desde a falta de água, pouca iluminação pública e sem rede de saneamento. Não obstante todos esses problemas, agora os moradores enfrentam um novo desafio, a violência. Está dando pedra, está dando chute na porta, a mesa dando chute na porta e a porta entra dentro. Sim, a maioria tinha que usar na porta, já no frontal. Subi lá de rio, vai dar um caço de bode lá e leva todas as coisas. Os moradores contam que quase todas as noites são atacados por um grupo de jovens armados, cenários que se repetem causando medo e a perda do sossego. A polícia, por várias vezes, foi chamada a intervir, mas sem sucesso. A polícia, a polícia, a polícia, vem tudo que escolhe, com o pé, deixa caro lá, vem tudo com o pé, outro vem de para baixo, mas está ficando lá, rebateando a mato, está mandando a boca, está lá, porque a polícia está sucundindo tudo. Esse pinheiro lá, de entrada de tempo maior, para bem arriba, lá, está na caço de bode, naquela entrada de pista de bloco, lá. Lá, primo, tudo bem, está bem lá, está bem com o coração, a mão, a mão, a mão, e a vista está lá, sucundindo, está na caço de bode. Canto veio a fazer. Situações de violência representando insegurança nos bairros têm sido quase recorrente. Os moradores acreditam que, com a entrada da época festiva, a criminalidade tem vindo a aumentar.